Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dica rápida de língua portuguesa do Portal Língua Ativo. Vamos conferir a dica de hoje? Duas palavrinhas que podem atrapalhar você na redação de contratos de modo geral, mas principalmente nos contratos de prestação de serviço. Será que é justo e acertado? Ou será que vai para o plural? Justos e acertados. Será que as partes viram femininas, justas e acertadas? Bem, você já descobriu que a confusão é grande e às vezes há mais de um erro na mesma expressão, porque envolve o verbo ter. Aquela dúvida se leva acento, se não leva e vai por aí afora. Pois bem, vamos então à regra. Tem que ser singular. Pode abandonar a ideia de plural. Por quê? Porque você pode até ler a frase na ordem direta. Não é assim que ela vai estar no contrato, mas é bom para você compreender. Olha só, as partes acima identificadas tem. Esse tem não pode ser sem o acento, porque as partes acima identificadas é o sujeito plural. Então, é obrigatório e o acento gráfico também. E naturalmente você está diante de uma expressão errada, não apenas por causa do tem, mas porque é o contrato de prestação de serviços que é justo e acertado. Portanto, plural, proibido, nesse caso dos justos e acertados. Construção errada. Olha a condição correta. As partes acima identificadas tem o presente contrato de prestação de serviços, justo e acertado entre si. É a versão correta. Mas no contrato de verdade, por conta da frase que é maior, do contexto que é maior, predomina a ordem inversa e vem uma frase assim. As partes acima identificadas tem, vírgula, entre si, vírgula, justas e acertadas o presente contrato de prestação de serviços. Como você já percebeu que na ordem direta essas construções são erradas, então você condena. Tanto condena ou tem, que está sem acerto, quanto o plural feminino de justas e acertadas. Pois bem, a construção correta é as partes acima identificadas tem, vírgula, entre si, vírgula, justo e acertado presente contrato de prestação de serviços. Agora ficou perfeito, né? A ordem é essa mesmo, porque como você tem uma sequência, por último realmente fica justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços. É o correto. E ainda, um pouquinho maior, as partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes. Pronto, construção perfeita, sem problema nenhum. Portanto, você viu mais uma dica rápida de língua portuguesa comigo e quer receber as nossas dicas por e-mail gratuitamente, sem nenhuma despesa? Olha, você pode tanto ligar para o 36336398, mas mande e-mail, mande e-mail para linguativa.com.br e aí teremos prazer em enviar essas dicas, tanto áudio, né, tá? Quanto vídeo, ou então em PDF, né? Para que você possa apreciar e aplicar no seu ambiente de trabalho. Até o nosso próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!